Tu és fiel, Deus Não quero mais errar Não quero mais pecar Não quero transgredir Só quero Te servir Quero ser mais fiel Quero ser verdadeiro E no meu coração Tu és o último e o primeiro Eu quero estar Em Tua casa O Teu poder Quero sentir Não há lugar Melhor no mundo Do que estar Perto de Ti Oh, aleluia Não há, Senhor, lugar melhor Do que estar perto de Ti, Pai Diante da Tua presença, Senhor Oh, aleluia Mais perto Mais perto Quero estar Meu Deus De Ti E ainda Que seja Deixe a dor Queimeu Na Ti Sempre De suplicar Mais perto Mais perto, Senhor Eu quero estar Mais perto Quero estar Meu Deus Meu Deus De Ti Eu quero estar Em Tua casa O Teu poder Eu quero sentir Não há lugar Não há lugar Melhor no mundo Do que estar Do que estar Perto Perto De Ti Eu quero estar Em Tua casa Em Tua casa O Teu poder Quero sentir Não há lugar Melhor no mundo Do que estar Perto De Ti Eu quero estar Eu quero estar Em Tua casa Em Tua casa O Teu poder Nós queremos Sentir, Senhor Não há lugar Melhor no mundo Do que estar Perto Perto De Ti Do que estar Perto De Ti Glória a Deus Glória a Deus